Aqui no município de Rolim de Moura, alguns dias atrás, foi realizada a campanha de vacinação antirrábica nos animais da zona rural. Estamos aqui com a Uneide Silva, que é a coordenadora do Centro de Zona Nose. Uneide, como é que foi essa campanha, os resultados, atingiu o que a gente estava esperando? A gente fez a campanha de vacinação antirrábica na zona rural, encerramos agora na sexta-feira. Vacinamos muito bem, todo o pessoal da linha, os ACS também, que é uma equipe muito boa, que sempre colaborou com a gente. Fez o trabalho deles de divulgação, as pessoas levaram os animais para vacinar, a gente vacinou. Vacinamos uma quantidade que a gente pretende agora atingir a meta com a urbana, que vai estar acontecendo. E foi muito bom a nossa vacinação. No dia 11 de setembro, terão 28 pontos de vacinação em Rolim de Moura, disponíveis para a população levar os animais domésticos para vacina. Lembrando que os adultos são os responsáveis em levar os animais. A nossa vacinação zona urbana vai acontecer agora no dia 11 do 9, do horário das 8 às 12 e das 14 às 17. Nós temos hoje 28 pontos de vacinação zona urbana, então cada bairro vai ter um ponto para as pessoas estarem levando o seu animal. A gente pede para as pessoas que forem levar o seu animal para vacinar, não deixem ser levados por crianças, porque toda a campanha a gente tem uma dificuldade muito grande de na hora da vacinação, uma criança levar, chegar lá e ele não quer segurar o animal, porque tem medo. Aí o vacinador que também está vacinando, não tem como segurar o animal, porque não conhece o animal. E acontece acidente do animal, da pessoa ser agredida. A gente pede para as pessoas que tiram um tempinho, vai ser na parte da manhã, na parte da tarde, que a pessoa tire um tempinho e leve o seu animal para ser vacinado. Os animais a serem vacinados são animais acima de quatro meses, menos de quatro meses a gente não vai estar vacinando também. E a pessoa leva a carteirinha de vacina também, que é muito bom a pessoa não esquecer da carteirinha de vacinação do seu animal.